Uma Igreja Simples E a segunda pergunta para você refletir Qual seria o contrário de humildade? Primeiro é não responder, porque você vai responder a segunda Deixa eu fazer essa pergunta e dar resposta Você é humilde? Você é arrogante então? Ixi, nossa senhora gospel O primeiro pecado ou o pecado original Os teólogos são tendenciosos a dizer Que o pecado de Lúcifer foi o contrário da humildade Segundo o que vocês disseram Que é a arrogância Ele chegou e disse, eu quero ser Como Deus Para não dizer maior do que Deus Mas eu quero ser como Deus E aí esse foi o pecado dele E quando nós somos arrogantes Nós nos assemelhamos ao pecador maior principal Que é o diabo Posso falar? Por favor Faz atenção Arrogância é alguma coisa Aos olhos de Deus Abominável E aí essa história O Salmo 5 Ele diz assim Abri aqui e diz assim Tu não és um Deus 5,4 Tu não és um Deus Presta atenção Lucas Que tenha prazer na iniquidade Nem contigo habitará o mal Versículo Olha, veja bem Salmo 5 Versículo 5 Ele diz assim Os arrogantes Lucas Os arrogantes O que vai acontecer com eles? Não pararão na tua presença Aborrece a todos os que praticam a maldade Destrói aqueles que proferem a mentira O senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento Mas a ênfase é abominação Amém Misericórdia Você disse Você acha que aqui tem alguma pessoa O que você perguntou pra eles? Os arrogantes Você acha que tem arrogantes? Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja mais fácil de responder Existe alguém aqui ansioso? Sim ou sim? Não, ele não fala isso que você está me mexendo comigo Muda de assunto Então segura essa Se a sua resposta sobre a ansiedade foi sim Guarda isso aqui A gente vai falar daqui a pouquinho Tem uma história de um cara que morreu com 105 anos E teria ficado 85 numa caverna Sendo 85 anos de jejuns e orações E a história conta A história com ele A história é só uma historinha Conta que o diabo tentou ele durante os 85 anos E quando ele olhava pra cruz apareceu uma mulher nua Quando ele estava com fome e jejum apareceu um banquete na frente dele E esse homem nunca caiu Aí quando ele fez os 105 anos Depois de 85 anos na caverna O diabo chegou pra ele e falou É, com você eu não posso não E aí o diabo virou de costa E aí ele se ajoelhou e falou assim Graças a Deus eu sou um santo E aí o diabo sorriu e voltou Porque o princípio do pecado é a arrogância A gente vai discorrer sobre isso hoje O que que tem a ver com preocupação? Ansiedade? Meu Deus do céu Vamos chegar lá Abram por favor Filipenses 2.5 Uma igreja simples É uma igreja humilde Filipenses 2, antes do 5, 3 Por favor pastor Eros Não atente Versículo 4 Não atente cada um Versículo 3 Ele disse que a base do nosso relacionamento Da nossa vida deve ser a humildade Cada um deve considerar o outro superior a si Porque nós devemos ser humildes E aí ele vai dizer do maior exemplo de humildade Que se apresentou no universo Versículo 5 Você pulou 4 4 então Não atente cada um somente para o que é seu Não fique olhando o seu umbigo Mas cada qual também para o que é dos outros Se preocupe com o seu irmão Cuide dele Ele é o alvo do seu ministério O seu irmão Porque você sabe que se você não amar o seu irmão Você não vai ser pastor Caramba Você sabe que se a marca sua que vão ver você aqui É se você ama essa 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 cambada aí Aliás se eu entregar o meu próprio corpo Para ser queimado Se não for por amor Se for pelo motivo errado Eu estou na roça E aí ele diz assim De sorte que haja em vós O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Ele começa a dizer então Paulo começa a dizer Vocês tem que ser humildes Como o Senhor Jesus foi humilde E como é que o Senhor Jesus foi humilde Versículo 6 E sendo na forma de Deus Não teve por usurpação O ser igual a Deus Mas assim mesmo se esvaziou Olha o texto que está no telão Que é a versão que eu gosto mais Mas que embora sendo Deus O que foi que Jesus fez Que é o exemplo de humildade Ele sendo Deus Ele sendo o cara Ele não se apegou ao fato de ser o cara Mas ele se esvaziou Tomando a forma de homens pecadores E como homem O texto continua depois que você lê Porque o tempo é curto Como homem ele foi obediente Até a morte Morte de cruz E aí eu tenho um frio na espinha Temos que parar com o culto Então segue em frente Então nós temos que Imaginar e entender Que o maior exemplo de humildade É o Senhor Jesus Quem crê nisso diga amém O maior exemplo A pessoa que nós devemos nos espelhar É o Senhor Jesus Pode parar Olha quem chegou aqui Uh, graças a Deus Uh, graças a Deus Há um ano você não vê essa minha neta Caramba Uh Chorou menina Graças a Deus Uh, há um ano Pode sair agora Se você quiser sair Se você quer falar alguma coisa Venha falar alguma coisa Vamos continuar daqui a pouco A questão de humildade Por favor Vem embora Elisa Uh Vem aqui sem tropeçar Vem aqui Vem aqui Eu acho que não Amém Vem cá Elisa Você vai falar Elisa Fala pro vovô Que você tem pra falar menina O que é que você vai falar Quem curou você Quem curou você Elisa Quem curou Eles não ouviram Eles são surdos Diga de novo Quem curou você Jesus Jesus Você quer falar alguma coisa Graças e paz Boa noite Eu sou Michelle Acho que poucos me conhecem aqui Porque vai fazer um ano Que eu não venho na igreja Mas eu queria agradecer a todos Pelas orações Pela minha filha Elisa Se não fosse a força da igreja Se não fosse Se eu era O Zona Roseli A família O meu marido A gente não tinha conseguido Foi 11 meses De muita provação De muito sofrimento Muitas vezes eu me perguntando Por que a gente Jesus Por que a gente passar por isso Mas ao mesmo tempo Que eu via crianças Bem piores do que Elisa Eu falava Por que não eu Eu não sou melhor do que ninguém Então se Deus permite Que passamos por tudo isso É porque ele tem um propósito E eu acho que o propósito Já está sendo Feito Porque lá no GAC A gente já está evangelizando muito Já estou conhecendo Várias outras mães E podendo falar de Jesus Porque elas não conhecem Jesus Através também Ontem eu conversei A conversar com uma moça De Fortaleza Que ela está desesperada Porque a filha Faz cinco meses Que descobriu Que tem leucemia E precisa de transplante E foi através De Evangelho Simples Que ela ouviu O testemunho do André E ela quer vir aqui na igreja Na próxima semana A Camila E assim Eu acho que a gente Vai poder ajudar Muitas pessoas Que passam por isso E que sofrem muito mais Porque não conhecem a Deus E a gente conhecendo a Deus Fica tudo mais suave E eu quero muito Muito, muito, muito Mesmo agradecer a vocês Pelas orações Agradecer ao André Por ter paciência comigo Esse período E agradecer pela Elisa Porque eu não podia ter Uma filha melhor do que ela Agradeço todos os dias A Deus pela vida dela Obrigada Aleluia Graças a Deus Salta um beijo Tá beijando Vocês não tão ouvindo Mas tá beijando aqui Tá bom Uma única coisa Que falta aqui André É cortar essa barba Que tá muito feia Vai embora Amém Vamos embora Graças a Deus Uh Deu uma salva de palmas Amém Pela cura E por tudo mais Viu Nome de Jesus Amém Você tava parando Não, eu tô só esperando Os irmãos se acalmarem Se acalmaram, acalmaram Pronto, acalmaram Precisamos ver o dia O dia de ação de graças Aqui, viu Vamos fazer O dia, hã? O que nós vamos fazer Dia 24? 24? Vamos fazer uma festão? É De agradecimento a Deus Por tudo aquilo Que vencemos Graças a Deus Misericórdia Amém Bora lá, rapaziada Volte pra nós Atenção pra mim Por favor Estávamos dizendo então Que o maior Exemplo De humildade Foi o Senhor Jesus Que sendo Deus Não se apegou A este fato Mas se esvaziou E veio Nos resgatar Como homem E isso é o motivo De toda a nossa alegria E da nossa salvação Diga amém por isso Aleluia E aí John Piper Disse que Humildade É o contrário De senso De direito E direito Não, é necessário Repetir Porque eles estão Ainda muito assim Desse jeito Repita isso de novo O que o John Piper Falou John Piper Falou que Humildade É o contrário De senso De direito O que é senso De direito É aquilo que Costumeiramente Está na sua boca Você diz Que não é justo Com você Porque o fulano Não tinha o direito De fazer isso Com você Você já disse isso De misericórdia Diga misericórdia Você falou isso Eu não vou nem Entrar no mérito Da questão Mas você coloca O patrão no pau Porque o patrão Não tinha o direito De fazer com você Você vai buscar Os seus direitos E aí meu velho A gente está Se assemelhando Só esperar eles a sair Esse pessoal Está muito empolgado Graças a Deus Olha paralelo a isso O Riad Eu tenho um amigo Que vocês não conhecem É o Riad Riad É aquele menininho Aquele toco de menino Está ali sentado O Riad Esse também É uma evidência De milagre Erga ele O Temer O nome abençoado Que tem esse homem Temer Levante ele Olha Esse é o milagre Também de Deus Graças a Deus Graças a Deus Vamos ver se nós Continuamos Então o segundo texto Que a gente consegue ver Do texto É que humildade Não é reconhecer A própria miséria Reconhecer a própria miséria É coerência Quando você olha pra você E vê o quanto você é ruim Isso não é humildade Isso é só o fato Que você analisa bem A sua situação Constatação do fato Constatação do fato Isso não é humildade Humildade É abrir mão De quem você é Ou pensa que é No seu caso Pela igreja Pelo irmão Ou por quem você entender Que deve abrir Então humildade Não é reconhecer limitação Humildade É abrir mão Daquilo que você tem Daquilo que você é Pelo motivo Que a gente vai chegar A conclusão hoje aqui Entenderam irmãos? Eu acho que não Eu acho que não Eu vejo lá o Henrique O Henrique tá assim Repita isso caramba Eles não Não adianta Não adianta Seguir você não entendeu Fala de novo Reconhecer a sua miséria Que você é um pecador Isso não é ser humilde Isso é coerência Você olha pra você E vê que você não vale nada Isso não é humildade Humildade é você Abrir mão Daquilo que você é De bom Ou daquilo que você Pensa que é Por alguém Ou por alguma causa Isso é humildade Jesus Ele não Ele não é humilde Porque ele se percebeu Limitado Ele é humilde Porque ele abriu mão De ser Deus E veio em resgate da gente Amém Não entenderam O Sandro não entendeu É claro isto Quem não entendeu Diga bem Quem foi Fala Ana Fala de novo Pra ela Por favor Mas a Ana já sabia Porque a Ana é mais limitada mesmo Ana presta atenção Que você vai entender Você é uma mulher inteligente Quando você reconhece Que você é pecador Isso não significa Que você é humilde Ana você é pecador Eu sou Nossa como a Ana é humilde Não A Ana só está vendo Que não vale nada mesmo Agora quando a Ana Abre mão Dos seus direitos Do seu conforto Do seu dinheiro Por alguém Isso é humildade Porque segundo o texto Foi o que Jesus fez Jesus não Reconheceu a sua limitação Ele abriu mão Dos seus poderes Por nós Isso é humildade Isso é verdadeira humildade Agora está claro Agora está claro João está claro João Você está concordando com isso João Amém Pronto Pode seguir Agora o que Jesus fala É que a gente deve ser humilde E não que a gente deve ser humilhado Quando eu abro mão dos meus direitos Eu sou humilde Quando alguém faz isso por mim Eu sou humilhado Pergunta que eu te faço de novo Você é arrogante? Porque eu não vou ler o texto Porque estamos avançados Apocalipse 3, 17, 18 Diz Vocês da igreja tal Não lembro qual é a igreja Vou abrir vai A última igreja Qual é? Não é Babilônia Laodiceia 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 Aí ele fala assim A gente é muito legal A gente é top E aí o espírito vem e fala assim Você não sabe nada Você é pobre, cego e nu Me diz assim Apocalipse capítulo 3 Versículo 17 e 18 Ele diz assim Disse rico sou Tô com a situação Rico sou E estou enriquecido E de nada tenho falta Mas não sabes que é um coitado Miserável Pobre Cego E nu Aconselho-te Que de mim compres ouro refinado No fogo Para que te enriqueças E vestes brancas Para que te vistas E não seja manifesta A vergonha da tua nudez E colírio Para ungir os teus olhos Afim de que vejas Você tá entendendo que é pior ainda A gente é pior ainda Do que reconhecer A nossa miserabilidade Porque quando a gente reconhece A gente tá só sendo honesto Com a gente É pior Porque a gente se considera Melhor do que a gente De fato é Olha a loucura Eu não só não reconheço Eu não só não abro mão Dos meus direitos E não me reconheço mal Mas eu me reconheço bom Aí a gente tá na roça Vocês entenderam isso? E o pior Que tirando eu Todo mundo se acha bom É, isso aí Isso que eu ia dizer Tirando você Tirando eu Todo mundo aqui Se acha muito bom Né, Dirce? Não tá prestando atenção Né, Dirce? E muito Agora sim E muito, caramba Três tipos de pessoas Aquelas que abrem mão Dos seus direitos Os humildes Aquelas que se reconhecem Limitadas e pecadores Só gente Honesta consigo E com os outros E aqueles que se acham bons E esse Infelizmente Às vezes a gente Se resbarda nesse aí também Mas isso é o pior Situação de todos Pergunta que eu te faço Pra te levar a entender Se você é humilde Ou se você é arrogante E não esquece Que eu te perguntei Agora há pouco Se você é ansioso Guarda isso aí Por enquanto Você se irrita Com gente arrogante E soberba Ih Eu vou falar um negócio Para você Irmão Tem gente Que nos trata Como ninguém Nos trata No mundo São os irmãos Arrogantes E soberbos E tem um irmão Que não é daqui Então eu posso falar? Ainda bem Não posso falar mais nada Se nós vamos sacar Esse cara me trata Quando eu converso com ele Eu fico extremamente irritado Porque Eu sei quem é esse cara O cara arrogante, cara Cheio de si Prepotente Que não tem direitos Que não deveria ter direitos Que faz uso dos meus direitos E ele mesmo não tem E aí Qual foi o meu susto Quando lendo a Bíblia Em Romanos 2 Eu cheguei a conclusão Porque a Bíblia me ensina Que eu Tenho facilidade De reconhecer O meu pecado no outro Ih A Bíblia me ensina Que eu tenho facilidade De perceber os pecados dos outros Porque é um pecado Que eu já conheço E conheço em mim E reconheço no outro Meu Deus do céu Quer dizer, você está dizendo Pelo que eu entendi, Lucas É Você está dizendo Que eu fico irado com o cara Aquilo que espelha Aquilo que eu sou É isso que eu estou dizendo É isso que eu estou lamentando Junto com os irmãos Estou dizendo Se você se irrita Com gente arrogante Como eu Significa que tem Muito de arrogância Em nós Isso não é uma igreja simples Isso não é uma igreja simples Eu queria que você Refletisse Sem me responder O que na sua vida Você chama de sucesso O que quando você Analisa a sua vida Você chega à conclusão Que isso na sua vida É um sucesso Pense Dez segundos Que eu vou tomar água Então faça a pergunta de novo Se eu te perguntasse Na sua vida O que que você já atingiu Sucesso na sua vida Pense Não precisa responder Família Dinheiro Saúde Beleza Reconhecimento O que na sua vida É um sucesso É a primeira pergunta E a segunda pergunta Para você refletir É como é que você Atingiu este sucesso Isso que você Considera um sucesso Na sua vida Como que você Atingiu Esse sucesso Pense mais cinco segundos Aí sim Agora eu já sei Onde é que você quer Encurrar lá nós Se a conclusão É qualquer uma Além de A graça de Deus Você é um arrogante Meu Deus Porque a Bíblia fala Meu Deus Meu Deus Quer dizer que Quando eu acho Que sou eu Bambam É porque você é um arrogante Porque a Bíblia fala Que o homem não pode receber Coisa alguma Se o do céu não for dado A Bíblia diz Que a inteligência Para conquistar O que você conquistou Foi Deus quem te deu Meu Deus A saúde para trabalhar E conquistar A sua pomposa Poupuda Poupança Foi o Senhor Que te deu Então quando você diz Que para ter aquele sucesso Eu fiz isso 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 Você é um arrogante Porque você está tirando A glória do Senhor Sobre a sua vida Misericórdia Misericórdia Se o pastor Eros Diz assim Eu fui um homem coerente E eu ensinei bem Os meus filhos Por isso todos são do Senhor Porque eu sou um cara legal É um arrogante Mas eu nunca falei isso Porque é fruto da misericórdia de Deus Eu nunca falei isso Eu sempre disse Dá licença agora Dá licença Eu sempre disse Eu sempre disse Que foi ele Não fui eu Porque eu sempre fui um lambão Eu sempre falei assim Mas se pensasse Seria arrogante Então eu não sou arrogante Não Porque eu disse assim Eu falei assim Olha o caipirão que eu sou Cabocrão que eu sou Se Deus fez Aí Então Não sou arrogante Muito bem Cara Eu sou realmente O mais humilde Eu sou Aí irmãos É isso que eu tinha Eu soube falar Porque depois dessa Eu me orgulho De ser humilde Aliás Não tem ninguém Mais humilde Que eu aqui Eu conheci na quinta-feira O Zé Bruno O Zé Bruno É o vocalista Da banda Resgate Quem conhece? A banda Resgate Tem só 30 anos Só Os mais velhos de fé Conhecem Um cara muito querido Um cara humilde Um cara que não fez uso Da sua fama E fez de conta Que não era famoso comigo Até que eu falei Pra ele Que eu conhecia ele Mas até eu falar E tava conversando Como se ele fosse O cara mais simples do mundo Como o pastor Eros Que se orgulha De ser humilde Mas ele fala uma coisa Que é muito legal Muito legal Eu até escrevi aqui Ele diz assim O seu currículo Não pode ter Coisa alguma Que você não fez Se eu coloco No meu currículo Faculdade de Direito Que o meu irmão fez Eu tô certo Não posso O currículo é dele Ele tá usurpando Estou usurpando Então eu não posso ter Nós não podemos ter No nosso currículo de vida Coisas que a gente não fez Todas as coisas boas Foram feitas por Deus Apesar de nós Por isso a gente tem que começar Todos os dias Entendendo que o nosso currículo É vazio Nada do que foi feito Antes através da nossa vida Garante que Deus Vai fazer de novo Tudo que for fazer de bom Não é porque a gente Tem um currículo completo É porque o nosso currículo É vazio Quem fez tudo Foi o Senhor Ele usa O que você tem Que na verdade Foi ele que deu Ele usa o que você é Que na verdade Foi ele quem transformou Por isso não é certo Usar o currículo De outra pessoa Como se fosse seu Os feitos são dele Os feitos são de Deus Aleluia Tá claro isso Não Lucas Clareou Legal Graças a Deus Pronto Ah legal Graças a Deus Pergunta de novo Você não pode botar no seu currículo Coisas que você não fez E se você entende Que Deus fez tudo Através da sua vida Você não pode constar Dizendo que você é autor Daquela façanha Mas ele é o responsável Tá muito claro isso Muito claro Aí você foi bem Aí foi bom Graças a Deus E aí eu perguntei E repito pra você Você é arrogante? Não precisa responder Você é humilde? Você é arrogante? Queria que os irmãos Abrissem a Bíblia Em 1 Pedro 5 É dura essa palavra Viu? É, eu sei É dura essa palavra Primeira Pedro Capítulo 5, 5 5, 5 Semelhantemente Vós jovens Sere submisso Aos mais velhos Essa parte A gente não vai falar Sobre ela hoje Tá? Continuando É E Singivos De toda O que? Singivos Todos De humildade Uns Para com os Outros Por que fazer isso Lucas? E a resposta Tá aqui Porque Deus Resiste aos Soberbos Mas dá graça Aos humildes Peraí Peraí Olha só Vamos construir Junto isso aí O texto que a gente Acabou de ler Diz Sejam todos Humildes Uns para com os Outros Por quê? Porque Deus Se opõe aos Soberbos e orgulhosos Mas concede Graça Aos humildes Se eu sou Soberbo Deus Se opõe A mim Olha que assustador Se eu sou Arrogante Soberbo Deus Vira as costas Para mim Mas se eu sou Humilde Ele concede Graça Para a gente Continue o texto Por favor Pastor Humilhaivos Portanto Diz assim Humilhaivos Humilhaivos É imperativo Façam isso Humilhaivos Portanto Debaixo Da potente Mão de Deus Para que a seu Tempo Vos exaltes Fazendo o quê? Lançando sobre ele Toda a vossa Ansiedade Por quê? Meu Deus Porque ele tem Cuidado de vós Deixa eu falar Um negócio Para você Irmão Sabe por que você É ansioso? Porque você É arrogante E soberbo Sabe como é Que você demonstra A sua arrogância E a sua soberba Trazendo para você O sucesso Da sua vida Quando você Acha que a sua Vida Depende de você Você é um poço De ansiedade Mas quando você É humilde Entrega a sua vida Ao Senhor Jesus Aos cuidados dele Porque ele Tem cuidado De você Segundo o texto A ansiedade Vai embora E eu descanso Microfone É bom repetir Não é só isso É bom repetir Porque aí É o pontinho Legal da questão Se eu Ansiedade É porque eu Estou no comando Eu estou dirigindo A minha vida E aí Eu tive sucesso Em todo o circuito Mas vai Que eu derrape Na curva E aí Eu fico Na agonia Se eu entendo Que não sou eu Aquele Que está conduzindo Aquele Aquele carro Eu posso Tranquilamente Uma vez que tem um Que está na condução Eu posso até dormir Ao lado Como carona Daquela viagem É isso Nós só somos Ansiosos Porque nós Não descansamos Na promessa De Deus Que ele cuida E continuará Cuidando de nós Porque nós somos Arrogantes E soberbos Nós consideramos Que a nossa vida Quem tem que cuidar É a gente E aí a gente Fica ansioso Dorme e acorda Pensando nos problemas Porque afinal de contas Se a gente não fizer por nós Ninguém vai fazer É isso mesmo Só que essa não é A jornada do evangelho A jornada do evangelho É entregar a nossa vida Aos pés da cruz E deixar que ele faça Conosco O que a gente quiser E se a gente Entregar a nossa vida Aos cuidados do Senhor A ansiedade vai embora Porque ele faz E continuará fazendo Ele vai cuidar Da nossa vida Como sempre fez Aleluia Glória a Deus Aleluia Outra vez Glória a Deus Glória a Deus Pronto Você é arrogante Você é humilde Você é ansioso Pior que eu sou Ih rapaz Eu não sou Eu não como Por exemplo Mais do que eu preciso Por ansiedade Não rir não irmão Eu sou de uma casa De sete filhos Onde se eu não comesse rápido Eu não comia Isso não é verdade Isso é uma mentira Deslavada Seu palhaço Vai sentar Vai sentar Sai daqui Sai daqui É a minha tentativa De explicar Minha impulsão Compulsão Pra comer Não é Falaram isso de manhã Lá A Stephanie falou Que minha avó Aguardava os potinhos lá É brincadeira Mas entenda A base da nossa ansiedade É o cuidado próprio Você acha que você É que tem que se cuidar E aí você fica ansioso Quando você descansa E você relaxa Isso é uma verdade Isso é uma verdade Eu só conto Descanso mesmo Quando eu entendo Que o Senhor Ele está no comando Da minha vida Amém Porque se eu não entender Desse jeito Eu sou ansioso Eu vou ficar ansioso Eu vou ficar preocupado Eu vou ficar inseguro As minhas noites Então qual é a consequência Da arrogância Da arrogância Da arrogância Segundo texto Que a gente leu Primeiro é o desamparo Porque se eu sou arrogante Deus me deixa sozinho Ah você quer viver Sozinho Viva sozinho Então Primeiro ponto Então é desamparo A arrogância nos leva Ao desamparo A arrogância nos leva A ansiedade E a arrogância nos leva A vergonha Então olha só Repetindo Para que ninguém Para que todo mundo entenda Qual é a consequência Da arrogância Desamparo Total de Deus Que ele vira as costas Para o arrogante Segundo texto que a gente leu A ansiedade E não vai dar tempo De ler Lucas 14 Fala da vergonha Quando eu sou arrogante Eu vou lá e sento No melhor lugar Aí vem o dono da festa E fala assim E aí o seu lugar Não é aí não O seu lugar é lá no fundo E aí Jesus ensina Não é assim que você trata Quando você for sentar Senta no lugar pior E aí o dono da festa Vem e te leva Para o lugar melhor Então não vai dar Para ler infelizmente Pela correria Eu queria ler Um penúltimo texto Com vocês Que a gente tem Seis minutos Tiago 3 Eu queria que vocês Abrissem Tiago 3 Foi um texto Que mexeu muito comigo Na época do começo Dos hippies Lá na casa do Josué Quando eu estudei Esse texto com ele E ele me ensinou isso Tiago 3 Versículo Versículo 17 Em diante Assim também A fé Você falou 3 3 Então eu estava lendo Dois 3 17 Diz assim Mas a sabedoria Que vem do alto É primeiramente pura Depois pacífica Moderada Tratável Cheia de misericórdia E de bons frutos Sem parcialidade E sem hipocrisia Ora Ora O fruto da justiça Semeia-se Em paz Para os que Promovem A paz Por que eu estou puxando Esse texto Quando eu li esse texto A primeira vez Tem uma palavra Que me saltou Os olhos Que diz que A sabedoria Que vem de Deus Dentre algumas coisas Que a gente leu Ela é Tratável Ela é Exortável E aí isso Me incomodou Muito Porque é muito Difícil Ser tratável É muito difícil Aceitar a repreensão De um irmão Que nos ama Estou errado? Estou certo? Quando o irmão Chega e fala assim Irmão Você está andando Errado Ou você ensinou Isso errado Ou A gente gosta disso? Uma igreja humilde É uma igreja Tratável Uma igreja exortável O que eu estou levando Você a refletir hoje É para você descer Para a gente descer Do nosso pedestal De arrogância E permitir Que as pessoas Nos tratem Segundo a palavra de Deus Você quer isso? Diga amém Está dando liberdade Por irmão Tratar com você Assuntos Segundo a palavra de Deus Para seu crescimento Diga amém Olha você Viu bem que você falou amém O Josué não falou amém É porque ele é arrogante Arrogante Olha você está dando liberdade Se você creu Em toda palavra Você está dando liberdade Para que o irmão que ama Você chegar e falar Isso não é bom Porque se você pega E não vê Sob esse aspecto Simplesmente é o seguinte Não vai prestar O seu conselho E ele simplesmente Ao invés de você Edificar a vida dele O que ele vai fazer? Ele vai se embora Vai ficar na guardinha Ele vai ficar irado Com você Dizendo assim Ele não tinha o direito De falar isso comigo Mas quando você No Senhor Você fala aquilo Que você entende Ser a expressão Do conselho de Deus Por mais duro que possa E por mais que te machuque A atitude sua É baixar a sua orelha E ficar quietinho Quietinho Sem nenhum escândalo E sem nenhuma mágoa E sem nenhum Ressentimento E se o irmão Tiver errado É Deus trata com ele Mas nós Porque temos A sabedoria Que vem de Deus Segundo o texto Dentre outras coisas Nós somos pessoas Exortáveis Didatos Você falava muito disso Didatos Didatos Pedro era um homem didato Pessoas que possam aprender Você está dizendo Que uma igreja simples É uma igreja Que ouve as repreensões Que são ditas com amor Para edificação De si próprio Dele mesmo É assim a igreja aqui? É assim Mas pode ser muito mais A igreja quer ser assim E quer ser muito mais tratável Diga amém Podemos falar então Podemos chamar atenção Puxar a orelha É isso mesmo Só não pode chamar de jumento Que daí ofende Ah não Então irmãos Uma igreja simples É uma igreja humilde Uma igreja humilde Não é uma igreja De pessoas pobres Deixa eu repetir isso Porque você não tem que entender isso Ele falou Que igreja humilde Não é uma igreja De pessoas pobres Uma igreja humilde Não é uma igreja De pessoas pobres Mas uma igreja De pessoas Que não se apoiam Naquilo que tem Para a salvação A gente precisa de Jesus Para a santificação A gente precisa de Jesus Para a pregação Do evangelho E conversão De todos os outros A gente precisa de Jesus A gente não se apoia Em ser bom de papo A gente não se apoia Em ter uma igreja Com ar-condicionado A gente não se apoia Nessas coisas A gente se apoia Une exclusivamente Em Jesus Porque nós somos Uma igreja Que tenta ser humilde Diga amém Ainda que tem Alguns de nós Tenham dinheiro Alguns não tem Quem tem muito dinheiro Diga amém Amém Tem uma poesia Que eu queria ler Com vocês No passado Ela ficou conhecida Como A canção Do cristão medieval Eu acho que foi isso Eu não me lembro direito Mas eu queria ler Com ela É uma poesia Muito profunda Mexe muito Com as minhas Falsas Seguranças E eu queria Que você fosse Dizendo amém Mentalmente E no final De cada estrofe Vou te convocar A dizer amém Pra gente dizer amém Junto Pra ver se Deus Faz um milagre E transforma a gente Em gente humilde Amém? Diz assim Ó Jesus Ó Jesus Manso e humilde De coração Ouve-me Livra-me Jesus Jesus Me livre Livra-me Jesus Do desejo De ser estimado Do desejo De ser amado Do desejo De ser exaltado Do desejo De ser honrado Do desejo De ser lou Eu falei louvado? Louvado Que o Senhor Nos livre Do desejo De ser preferido A outros Do desejo De ser consultado Do desejo De ser aprovado Que o Senhor Nos livre disso Diga amém Amém Eu vou Continuar É grande Senão a gente não termina Senhor Jesus Nos livre Do medo De ser humilhado Cara, para, para, para Deixa o cara Repreendido Senhor Jesus Me livre do medo De ser humilhado Do medo De ser desprezado Do medo De ser repreendido E esquecido Me livre do medo De ser ridicularizado Do medo De ser prejudicado Do medo De ser alvo De suspeitas Que o Senhor Nos livre Desses medos Diga amém Amém E Jesus Concede-me a graça De desejar Vamos ver se a deseja Isso comigo Vamos orar juntos Isso aqui Olha só Jesus Concede-me a graça De desejar Que outros Possam ser Mais amados Que eu Eu vou ser preterido Eu vou ser preterido Vamos escolher outros Que alguém vai ser preferido É isso Senhor me conceda a graça De desejar que outros Sejam mais amados Do que eu Que outros Possam ser mais Estimados Que eu Que na opinião Do mundo Outros possam Crescer e eu diminuir Que outros Possam ser escolhidos E eu posto a parte Que outros Possam ser louvados E eu passe Desapercebido Que outros Possam ser preferidos A mim Em tudo Que outros Possam Tornar-se Mais santos Do que eu Contanto que eu Me torno Tão santo Quanto devo ser É isso que você quer irmão? Amém Que as pessoas Possam ir além De você Que o Senhor Nos dê um coração De humildade Pra desejar O sucesso Do outro Em detrimento Do nosso A oração Não é uma fila Irmão Não é uma fila Mas se fosse Uma fila Você deixa Deus responder O pedido do Rodolfo Antes do seu Não é uma fila Não é que assim Deus tem uma lista Mas se fosse Você deixa Deus responder Os pedidos E as orações Do Temer Antes das suas orações Você tem coragem De orar sim Porque um coração Humilde Ora sim Senhor Eu prefiro Dele antes Do meu Faça com ele Antes de mim Que o Senhor Nos dê esse coração Vamos orar? Porque essas coisas São sobrenaturais A gente não consegue Naturalmente Na nossa carne A gente precisa Clamar por um milagre Do Senhor Feche seus olhos Curve a sua cabeça Senhor Jesus Certos Certos de que Nós estamos Muito distantes De teu coração Que o Senhor Jesus tem Certos de que A nossa carnalidade Nos leva A nos preferir E não preferir Os outros Convictos de que Muitas vezes Nós somos O Senhor Das nossas próprias vidas E temos um compromisso Enorme Com o nosso conforto Com o nosso sucesso Entendendo As nossas mazelas Nós queremos Pedir ao Senhor Que transforme O nosso coração Nessa noite Um pouco mais E que o Senhor Nos dê um coração Do jeitinho Que é o coração De Jesus Um coração De gente Que abre mão Dos próprios direitos Em prol da igreja Em prol dos irmãos Senhor Nós precisamos Desse milagre Nós não conseguimos Nós queremos Ser uma igreja Simples Uma igreja Humilde Uma igreja Que não confia Em si Uma igreja Que Onde toda Segurança Toda a nossa Segurança Está no Senhor A palavra de Deus Diz A sua palavra Diz Jesus O Senhor Nos ensinou E quanto mais Um a gente for Mais o mundo Vai reconhecer Que o Senhor Enviou Jesus Para a salvação Então nós queremos Ser um Nós queremos Abrir mão Da nossa individualidade Que a unidade Reine em nós E uma das maneiras Claras e práticas É que a gente vai Abrir mão Da nossa vida Para que o irmão Vá muito além E tenha muito mais Sucesso do que a gente Queremos ser um trampolim Para os irmãos Queremos Dar o nosso ombro Para que ele E apoie-se em nós E galgue Posições muito mais longe Muito mais profundas Do que a gente E nós Estaremos felizes Por termos sido Considerados Servos inúteis Quando a gente faz Simplesmente O que o Senhor Manda a gente fazer Essa é a nossa igreja Que nós desejamos E sabemos Que essa igreja Depende de pessoas Com esse coração E por isso Nós queremos Ter esse coração Nos ajude Nos transforme E que o Senhor Seja glorificado Na nossa humildade Porque não vem da gente É do Senhor Em nome de Jesus Amém